Bom, rapidamente eu gostaria de falar da nossa experiência lá na colega, foi muito interessante e tem muito a ver com o que está acontecendo aqui e acho inclusive que amplia os nossos horizontes aqui no Oferno Clima. A ideia básica é da responsabilidade para com a floresta e o meio ambiente de modo geral. Grande parte do que a Adriana disse aqui foi o que nós fomos lembrados lá em exaustão, que a floresta é decisiva para que haja chuva e todos os nós aqui sabemos que a chuva é decisiva. Portanto, foi grande aprendizado, tivemos lá com religiosos vindo de todos os lugares do mundo onde havia floresta tropical e onde ainda há como a Adriana disse, nós somos responsáveis pela maior floresta contínua e disse também a Raquel do país, do mundo. E isso, claro, coloca uma responsabilidade muito grande sobre nós brasileiros, sobre nós americanos, de forma que nos torna responsáveis pelo que vai acontecer com o mundo. E isso é um peso, não é? Eu me lembro sempre, eu gosto muito de pensar quando o Cristo, depois de ter alimentado milhares de pessoas, mandou recolher tudo que sobrasse e cuidou do ambiente. Ele se lembrou certamente do mandato cultural, que é uma ênfase judaico-cristã, de que Deus mandou a gente cuidar do planeta e de que nós tínhamos de transformar o planeta num jardim. Porque ele nos deu um modelo, e o modelo foi um jardim, e o jardim é comunitário, é solidário, é harmônico, é sinérgico. O jardim é uma grande combinação harmônica de todos os elementos, onde o ser humano é ao mesmo tempo jardineiro e parte do jardim. E, portanto, tem de ser o primeiro a conter-se para que todas as espécies sobrevivam. E a gente vê naquela ação do Cristo, Filho de Deus, com o meio ambiente, cuidando dos recursos, organizando. E, às vezes, eu fico pensando como é que uma sociedade como a nossa, onde a gente tem exemplos como esse, a tradição judaico-cristã e das religiões monoteístas tão forte como foi que nós desandamos. E eu penso que a gente desandou porque a gente separou Deus da sua criação e a criação de Deus. E aí continuamos a dizer que Deus era sagrado por razões óbvias, mas não conseguimos dizer que a sua criação era tão sagrada quanto Ele. E, por isso, a gente tem de retomar isso, tem de repensar e tem de repensar muito. Tem de mudar o nosso discurso porque todas as ações humanas são sustentadas por alguma transcendência. O ser humano busca um sentido para a vida e parece que isso não vai mudar nunca, graças a Deus. E nós estamos aqui todos reunidos porque todos nós temos buscado e encontrado um sentido para a vida a partir das nossas tradições. E, então, eu penso que a gente tem de trabalhar o discurso de modo a tirar o sustento de um discurso que transforma tudo que transforma tudo em lucro, transforma tudo em produto, transforma tudo em negócio. Precisamos recuperar o sentido da realização do ser humano como tal, do significado para cima, para além de qualquer mesa de negócios, que é o que o nosso mundo se transforma. E aí a gente tem de pedir ajuda. Eu me lembro, por exemplo, que na minha cidade tem um aeroporto, um aeroporto internacional, e ele deu muito trabalho para funcionar porque ele enfrenta nuvens baixas. E por isso tem muita tecnologia. Ele fica em Guarulhos. E os Guarulhos, que moravam lá, chamavam aquele lugar de Cumbica. E Cumbica significa nuvens baixas. Ou seja, os Guarulhos avisaram a gente. Aqui não está certo. Aqui as nuvens são baixas. É melhor não construir aeroportos aqui. Não funciona. E não funciona mesmo. Porque as nuvens são baixas. E esse é um exemplo típico do que é que a gente perdeu quando se desconectou de todas as tradições, de todos os saberes e de todos os valores de todos os povos. O que é que a gente perdeu? Agora a gente precisa recuperar isso. E eu gostei demais de estar lá na Noruega porque lá eu percebi que eles, inclusive a partir da própria ciência, entenderam isso. Nós precisamos recuperar tudo isso. Nós precisamos recuperar essa interconexão. A gente precisa recuperar esses saberes, esses valores. Precisa recuperar a vida. E falando em aeroporto, na minha cidade tem um outro aeroporto, o aeroporto de Congonhas, que é mais perto da minha casa. Na frente do aeroporto tem uma praça. Uma praça que foi destruída por um acidente aeronáutico. Uma aeronave estatalou-se lá e explodiu e foi um desespero, um desastre, uma angústia, uma dor. E quando você vai naquela praça, ela é totalmente vazia com a exceção de uma árvore. Só tem uma árvore lá. E que árvore é aquela? É a árvore que sobreviveu, estava lá e sobreviveu àquele calor intenso. E nos mostrou que, no final das contas, a vida, o poder da vida, é o único poder que corre. É o único poder que resiste. É o único poder que insiste. Todas as outras ações humanas captulam diante da vida. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é valorizar a vida. E valorizar a vida é reconhecer todos os saberes, todas as culturas, todos os ensinos e todas as tradições. E eu gostei disso lá na Noruega, porque os cientistas nos chamaram, tanto o Rainforest Institute, como o governo da Noruega, como o pessoal do Pnud, eles nos chamaram para dizer, olha, estamos precisando de vocês. A ciência sozinha não deu conta, a economia é melhor nem falar. A política, então, que Deus nos acuda. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês que valorizam a vida, que dão importância ao significado da existência. para que todo mundo perceba que adorar ao seu Deus, não importa como ele seja chamado, como ele seja tratado, está mais prático do que nunca. Começa por preservar a floresta, por garantir água. Todos nós invocamos os nossos deuses, os nossos valores e a nossa fé viva. E todos nós aqui tivemos uma clareza evidente das coisas que nos unem. a água, por exemplo, a floresta, a vida. E foi isso que eles nos reuniram lá para pedir, socorro. A impressão que eu tive é que o mundo estava pedindo aos religiosos ajuda. Ajuda. Ajuda a gente, porque senão nós vamos perder essa batalha. Todos nós. Alguns de nós vão perder essa batalha. Todos nós vamos perder essa batalha. Como disse o Sérgio logo no começo, o planeta se reinventará. Mas eu gostaria muito que o planeta não precisasse extinguir a gente para se reinventar. Ou a gente se extinguir deles, como você disse. Eu gostaria muito que a gente pudesse estar junto com o planeta na reinvenção. E que a gente pudesse cooperar com essa reinvenção. Então a ideia que está lá posta é essa. Que nós podemos transformar as nossas liturgias em liturgias pela preservação da floresta. Liturgias pela preservação da água. Liturgias pela retomada do reflorestamento. Pelas matas ciliares. liturgias que liguem de novo a natureza, a existência, a nossa fé. Independentemente de qual seja a articulação que nós tenhamos para a fé. Todos nós dependemos da floresta. Todos nós dependemos da chuva. Todos nós dependemos da água. Todos os nossos deuses valorizam o que nos mantém vivos. Porque eles estão por detrás da nossa vida. Da nossa existência. Portanto valorizam tudo que nos mantém vivos. e gratos, acima de tudo. Então foi isso que eu vi lá na Noruega. Eu fiz uma colocação de que eles tinham levado muito pouca gente do Brasil. Eles me disseram que tive um tentado trazer outros, mas não foi possível. Também foi uma coisa muito cima da hora. De qualquer maneira, a porta está aberta. A ideia é fazer um movimento internacional de todas as religiões, todas as confissões de fé irmanadas na busca por recuperação da floresta. Não só a manutenção do que nós temos, mas a recuperação de tudo que nós pudermos. E segundo eu entendi lá, também não é uma coisa tão simples. Não é? Mas, a gente, como diz aquele ditado que me disseram que é chinês, a caminhada de uma légua começa com muitas léguas, começa com o primeiro passo. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. Então, a ideia é repercutir isso. O Fletcher está aí, estava lá envolvido diretamente no que aconteceu na Noruega. Acho que todo o pessoal do ISER pode nos ajudar a organizar bem essa reação. E é uma reação internacional. Nós somos os únicos que estamos envolvidos nisso. Mas, sem dúvida nenhuma, de todos os que estão envolvidos nisso, nós somos os que têm parcela considerável sobre o que pode acontecer com o mundo a partir do bioma, a partir da recuperação do bioma. Então, é isso que eu queria dizer. Nós estivemos lá, foram três dias, quatro, não sei, muito intensos. A Alice estava lá, me ajudou muito. E foram dias muito intensos. A gente ouviu todo mundo, principalmente, ouviu os povos originários, que trouxeram o seu grito. E aqui, mais uma vez, o Brasil tem uma grande responsabilidade, porque a política recente tem um projeto para com os povos da floresta. E o projeto parece ser o genocídio. Porque todas as medidas que esse governo está tomando colocam em risco a sobrevivência dos povos da floresta. E sem os povos da floresta, nós perderemos a humanidade. Sem os povos da floresta, nós perderemos os saberes. Sem os povos da floresta, nós perderemos o direito a manter a vida. Porque nós não podemos sobreviver às custas do genocídio de um povo, de povos, de nações inteiras. Nós vamos perder o direito. Vai ser uma vergonha viver num mundo que, para alguns sobreviverem, nações inteiras tiveram de ser dizimadas por causa da forma como esses alguns decidiram sobreviver. Então, quem pode mexer com a consciência do cidadão comum? A fé. Não existe poder maior, mais intenso, mais profundo do que a fé. Seres humanos reagem à fé. Nós sabemos da fé. Nós temos fé. E o que foi proposto na Noruega é que nós fizéssemos, a partir da nossa fé, cada uma com seus saberes, com suas consciências, com seus valores e suas verdades, fizéssemos uma liturgia comum. A liturgia pela vida. A liturgia pela floresta. A liturgia pela água. A liturgia pela sobrevivência de todos. A liturgia pela paz. A paz para com o planeta. Para com todas as criaturas de Deus. E não apenas algumas. Isso vai demandar da gente um trabalho intenso dentro de casa, mas também um trabalho intenso de interconexão, de conversa, de respeito mútuo, de troca de informações e de uma grande disposição para construirmos juntos a casa comum. Então, eu como protestante, mais meus colegas aqui, nós fazemos parte de um momento difícil da história protestante no Brasil, mas a gente faz parte dos resistentes. Eu sou, eu lidero um dos movimentos que existe mais fortemente, que tem cada dia mais milhares e milhares de adeptos, crescendo em todo o país, a gente já está organizado na maior parte do Brasil, em quase todos os estados, resistindo, 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 denunciando, inclusive denunciando os nossos próprios colegas e dizendo a eles que eles escolheram o lado errado. E não apenas escolheram o lado errado porque é o lado do mal, mas porque, acima de tudo, no caso deles, é a negação da sua fé. Porque a nossa fé não ensina isso, o nosso Cristo não diz isso e o nosso livro não ensina isso. Eles apenas foram cooptados pelo que tem cooptado os nossos políticos às custas do erário público. Então, nós estamos na resistência, e por que estamos na resistência? Estamos na interreligiosidade, com braços abertos, com a certeza de que só juntos, e só conversando, e só aprendendo uns com os outros, vamos poder cuidar da casa comum. Então, foi isso que eu aprendi na Noruega. Fiquei muito grato de ter podido ir, provavelmente outros que foram chamados não tinham a agenda que eu tinha, ou não podiam mexer na agenda do meu Putin, e deixei com eles um desafio que o Izer está levando a cabo, junto com os proponentes lá da Noruega e do PNUD e da ONU, o desafio de chamar todos os brasileiros, todos os líderes religiosos e todas as religiões no Brasil, para fazermos um trabalho conjunto, de ouvirmos os povos da floresta, de ouvirmos os cientistas, de tirarmos um documento comum, e de começarmos, cada um na sua tradição, a trabalharmos juntos uma liturgia pela vida, uma liturgia pela floresta, pela água, pela preservação, porque nós precisamos tirar da nossa sociedade de consumo o apoio transcendente. Você sabe que o ser humano sempre age a partir da transcendência, e somos nós que temos de dizer aos nossos povos que Deus não está nisso. Deus não está nesse consumismo, e não está nessa mortandade. Muito obrigado.